Mãe 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 Nossa ligação Nosso milagre Divino Minha maior Gratidão Por nunca Ter desistido Por sempre Lutar por mim Por ter Acreditado, eu estou aqui Mamãe, sempre soube que eu viria Saiba sempre que eu te ouvinha Eu sentia a cada oração Com a força pulsando o meu coração Nossa ligação, nosso milagre divino Sua dedicação fazendo o nosso destino Um menino feliz a crescer Nos braços dos pais Um bom fio eu vou ser Mamãe A mais linda desse mundo Não descansa um segundo Sempre pronta pra me proteger Fazendo de tudo e dando TV Obrigado por tudo Obrigado por ser Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir